Bom, o meu assunto de hoje vai ser na verdade um desabafo Obviamente em relação ao Senado e essa palhaçada que nós vemos diariamente lá O que eu quero dizer é o seguinte A culpa é sua Não sua necessariamente no sentido coletivo, que eu detesto isso Minha, por exemplo, não é porque eu nunca votei ninguém nessa corja E nunca defendi aumento de poder na mão do governo Agora, a culpa é sua Porque 84% de aprovação, se é que isso é factível Do governo Lula, significa o seguinte 84% de brasileiros imorais É isso que significa a reeleição do presidente Lula Foi um aval, foi uma carta branca na mão dessa corja Justamente para fazer tudo isso Em nome do jogo democrático, em nome da política Da tal governabilidade Foi uma carta branca na mão de uma corja Um bando de safados E é isso que eles estão representando Eles representam o povo brasileiro O empresário corrupto, que em troca de um subsídiozinho extra De um protecionismo lá Vota num bando de safado Desde o pobre Que também vai lá, em troca da sua esmola Na sua mesadinha E vota nessa cambada de bandido De safado Então o que eu queria deixar claro é isso A velha máxima Cada povo tem um governo que merece É verdadeira Chama-se servidão voluntária Nós somos maioria Se nós elegemos essa corja É porque eles nos representam Não nós todos Como eu disse Mas a maioria Então eu queria desabafar aqui Porque de fato Para quem é mais esclarecido É lamentável ver esse circo Agora, é preciso lembrar Que esse circo não é tão isolado assim do Brasil A matéria-prima é ruim Desde o povo até a elite Não vamos esquecer isso Principalmente, talvez, boa parte da elite Esses intelectuais aí de merda Que defendem marxismo até hoje Em pleno século XXI Esses artistas Esses músicos Esses arquitetos engajados Que conseguem defender a ditadura cubana até hoje Até empresários safados Até povão que não está nem aí Para questões éticas Porque quer só a sua mesada O bolso esmola E coisas do tipo Passando por toda essa gente Então, vamos deixar claro isso Eles não estão lá à toa Eles representam Boa parte do povo brasileiro E é isso mesmo O povo é esse baixo nível Que aceita qualquer coisa Em troca dos interesses imediatos Pouca gente defende princípios morais Defende conduta ética nesse país A grande verdade é essa, minha gente Enquanto isso não mudar Não vai ter jeito Brasília é um circo Agora, é um circo que tem poder demais Porque o povo quer Cada um de vocês Que defende aumento de poder Na mão do governo Porque o governo é o Messias salvador Que vai salvar isso Vai fazer aquilo Vai consertar aquilo Cada um de vocês Que demoniza livre mercado Que demoniza capitalismo Que defende todas as soluções Através da via política Cada um de vocês Ajudou a construir Essa porcaria Que estamos vendo em Brasília Claro que ajudou Enquanto o povo Nós todos Não começarmos a defender A entender Que político é isso mesmo Que político é uma cambada De ator Safado Em busca de interesses particulares Em busca de poder Enquanto isso não for compreendido Político vai ter poder Pra caramba Na mão E vai ser tudo De baixo nível Então É curioso Ver É lamentável E ao mesmo tempo curioso Ver Muita gente reclamando De tudo que vem de Brasília E demandando como solução Mais e mais governo É incrível isso Parece que é uma esquizofrenia É um caso de esquizofrenia Então O meu desabafo hoje É o seguinte Brasília é podre Político Salvo raríssimas exceções É tudo podre É tudo uma cambada De gente safada Em busca de poder Em busca de mamata Em busca de uma tetazinha Do governo Pra mamar em paz E roubar E eles tem poder Assim desse jeito Porque o povo Acha que tudo Passa pela mão do governo Que todas as soluções Vão vir através De um governo Bom revolucionário Um Ah se ao menos O político eleito Fosse um santo Clarividente Honesto Altruísta Ah vai te catar Então é preciso Deixar claro o seguinte O povo que defende A imoralidade De um PT Por exemplo Que reelegeu Lula Já sabendo Porque não dá Pra alegar ignorância Já sabendo Que era uma corja Era uma cambada Uma quadrilha Era uma quadrilha O PT já Visivelmente Aos olhos de todos No primeiro mandato E mesmo assim Reelegeram esse pessoal Alinhando-se Aos coronéis Mais antigos Desse país A oligarquia Podre do Nordeste Entendeu? Lula beijando Mão de Jader Barbari Falando que vai Dar uma aula De pós-graduação política Se alinhando a Sarney A Collor A todo mundo que está aí Há anos e anos Roubando nesse país Entendeu? Então não venha Alegar Surpresa Espanto Oh meu Deus O que se transformou A política brasileira A política brasileira É isso É podre E com o aval Do povo brasileiro Era esse O desabafo de hoje